Olá a todos, sejam muito, 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 muito bem-vindos ao nosso primeiro dia de Agile Week, um evento feito por Avenue Coders, para Avenue Coders, para os nossos clientes também parceiros. Agradeço muito vocês por estarem aqui com a gente hoje. Eu queria lembrar vocês que vocês são muito mais que bem-vindos para interagir sobre essa talk ou sobre qualquer outra talk que a gente teve hoje. Vocês podem usar o Ace Hub, nossa mídia social interna, para poder fazer essas interações. Eu vou compartilhar aqui no chat daqui a pouquinho o link relacionado com essa talk. Então, vocês podem fazer perguntas, compartilhar os insights, tudo que vocês tiverem aí sobre a nossa talk. E, claro, interagir também com a nossa speaker de hoje. Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre Building Team Confidence for Retrospectives com a nossa maravilhosa Denise Fagionato. D, a palavra é sua. Obrigada, Hanna. Gente, prazer enorme. Eu sinto muito feliz que algumas pessoas que fizeram parte desse processo que eu vou apresentar aqui para vocês estavam no dia, tá? Então, eu sou muito feliz aqui de apresentar esse resultado. Vamos lá. Compartilhar. Estão na minha tela, certo? Já estão vendo? Sim? Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é realmente trazer um caso, né, de um time, né, que eu atuei aqui no começo do ano e eu estava com vários problemas, assim, nesse time. E, assim, mas na verdade, focado na retrospectiva. Então, aqui eu vou passar por algumas fases, mostrando como que foi construído isso e qual é o resultado que a gente chegou hoje, né? Então, vou passar aqui um pouco do contexto. Contexto, a busca, né, por melhores práticas. Quando coloquei algumas práticas, né, ali, algumas técnicas ali na prática mesmo, indo além das retrospectivas, deve ter essa necessidade. E aí, eu desejo agradecimento. Bom, gente, eu não falei, eu sou a Denise, né? Estou com o meu scrum master, esqueci de me apresentar aqui. Na Ebene Code, fiz transição de carreira. Então, assim, muitas pessoas estão aqui, fizeram parte desse processo. Ainda estou no processo de grande aprendizado. Né, então, assim, vou trazer para vocês esse caso. Tá bom? Bom, então, como nós estávamos? O histórico dessa squad era uma espécie extremamente sênior, um time que passou por uma redução. Esse time não tinha problema nenhum com entrega, eles não tinham problema nenhum de interação um com o outro. Mas, nas retrospectivas, o time focava muito no que foi bom. E não trazia aqueles momentos do que precisava ser melhorado. E aí, isso ficou muito mais evidente quando esse time voltou a crescer. Porque algumas pessoas, a gente fazia o one-on-one ali, apontava alguns problemas, mas na retrospectiva as pessoas não tinha, assim, não conseguia colocar, tá? Ali no quadro. Então, essa era a situação. Então, eu tinha uma mega frustração e aí, falando assim, sendo bem sincera, eu falei assim, uau, o problema está em mim, né? Eu não consigo conduzir essa retrospectiva e tudo mais. E aí, eu estava nesse contexto, assim, de, tipo, o que eu faço para esse time me falar? Bom, e aí, então, foi quando eu comecei a buscar, tá? E eu busquei e mandei uma mensagem ali no grupo, né? Do que eu aconselho, tá, gente? Eu trouxe exatamente isso, exatamente para vocês. Quem tiver dúvida, precisando de alguma coisa, coloca lá, que sempre vai ter alguém para ajudar. E eu coloquei e algumas pessoas falaram assim, ah, marca uma meet. Né? Eu falei que eu estava com um problema, disse pessoas que não estavam conversando, aliás, que não estavam conversando na reta e tudo mais. E aí, foi marcado essa meet. Quando foi para essa meet, tipo assim, eu contei o contexto e várias pessoas foram, olha, por que você não faz um team build? Por que você não faz outra coisa? E teve uma frase que me marcou, e eu, por isso que eu falei que algumas pessoas estão aqui. O Ortega, ele disse assim, eu acredito que, o Ricardo, eu acho que eu acredito lá também, foram pessoas que falaram assim, olha, eu acredito que está sendo um estilo que você está trazendo a retrospectiva. E aí, eu falei assim, ah, tá, então deve ser o estilo. Então, eu fui procurar todas essas, as pessoas falaram de técnicas, fui procurar as técnicas e tudo mais. Aí, eu saí, aquele momento assim, ah, vou fazer um monte de coisa. Aí, eu falei assim, não, espera, eu preciso sentir o time primeiro. Né, a Sá, eu lembro que ela comentou sobre isso, sobre construir a confiança no time e tudo mais. Eu falei, tudo bem. Aí, eu fui, tá, e montei, eu sei que está um pouco ruim aqui as imagens, mas eu só queria trazer um pouco para vocês aqui. Ficou bem pequenininho o grau. E eu peguei, montei um fórmula, e peguei o pessoal, e eu perguntei muito do que as pessoas achavam da retrospectiva, da condição da retrospectiva, como que elas se sentiam na interação delas, qual era a nota que ela avaliava, perguntei de template e tudo mais. E aí, foi interessante que, nesse momento, algumas respostas me fizeram, tipo, entender que eu estava focando muito em mim, que o problema estava na minha condução. E, na verdade, foi identificado que o problema estava na construção do time. O time não estava sentindo uma liberdade ali de falar na retrospectiva, exatamente, talvez, por amizade, não sei. E aí, o time, né, colocou, e eu perguntei, em uma das perguntas, se o time se sentia confortável em se expressar. E uma, e aí, uma pessoa colocou a nota 3. Isso daqui foi o suficiente pra mim perceber, assim, a gente tem problema de insegurança, a gente tem problema de abertura aqui no time, tá? E aqui, também, quando eu perguntei, né, qual é a sua nota na interação, né, o time, apenas uma pessoa falou, olha, eu super interajo, todas as outras colocam que estava ali médio, estava baixo, então, o time sabia que não estava interagindo ali na retrospectiva. Bom, aí, uma outra, que eu perguntei também sobre o time, né, o que que eles estavam pensando do time como todo também, aí apareceu, ninguém achou que o time estava super engajado nas retrospectivas, e, em relação à condução da retrospectiva, o pessoal colocou aqui. Gente, eu coloquei de 1 a 4, isso foi de propósito, porque se eu coloco de 1 a 5, muitas pessoas iam ficar divididas. Então, eu coloquei exatamente de 1 a 4, exatamente pra focar. Então, assim, ou ela foi muito, tipo assim, não tô legal, ou não estou legal, tá? Então, assim, o rende foi menor exatamente de propósito, tá? Bom, e aí, depois disso, então, identifiquei que, olha, o problema está, de fato, na confiança do time, então, aí foi a hora de colocar as práticas, ok? E algumas práticas, tá? Embora esse time, muitas pessoas falam assim, ah, eu tenho que fazer team build quando tá formando o time. E aí, quando a gente vai pra prática, a gente vê que algumas coisas são diferentes. Esse time estava aqui há mais de ano. Só que, como essas pessoas mudaram a posição delas dentro da composição do time, foi necessário fazer um team build. E aí, nesse team build, como tinha apenas, acho que tinha duas pessoas novas nesse time, mas fez que a interação acontecesse. E foi uma pergunta assim, olha, conta uma novidade sobre você. E o time super interagiu, o time super conseguiu, depois disso, ter mais liberdade, ver a pessoa de uma outra forma, a gente não tava vendo mais, ah, um back-end como back-end, de saber, ah, não, eu vou falar que é um back-end, não, a gente sabe, realmente, começou a integração ali do time. Uma outra coisa que, essa frase, então, que marcou, tipo assim, é o estímulo da retrospectiva. Como o time tava focando muito no que nós fizemos bem, ah, eu ia dar melogio, era super legal, gente. Só que, assim, não trazia melhoria pro processo. Então, eu tirei, tá, o que foi bom. Eu tirei essa fase. Então, assim, o time só focava nos problemas. Eu falei assim, o time precisa focar nos problemas. Então, a retrospectiva não tinha o que era bom. Era o que nós podíamos melhorar, o que tá ruim. E isso fez com que o time começasse, estimulasse o time a focar exatamente nos problemas. Às vezes, eu colocava ali no quadrinho, assim, separado, olha, quer falar bem, quer dar um elogio, mas eu não colocava isso na retrospectiva. No sentido, olha, preencha essa parte. Olha, se você quiser, você pode preencher aqui, mas não era o foco, tá? E isso fez com que o time, de fato, tipo assim, entendesse a necessidade de melhoria. Bom, e aqui eu trouxe também duas imagens, mas, assim, de um template que eu usei. É extremamente simples, mas o que eu descobri é que a forma que você fala, ou a forma que você se comunica na escrita faz toda a diferença. Por exemplo, no ano a ano, a gente descobriu que nós tínhamos muito problema com disponibilidade. As pessoas encamavam que as outras não estavam disponíveis. Ah, a comunicação tá violenta. Então, essa retrospectiva aqui, embora o template é extremamente simples, mas o foco está exatamente nos problemas. Então, eu comecei a trazer aquilo que o time contava, tipo, no Zana One, a gente percebia ali nas dele, pra reta, mas em forma de colunas. Então, assim, eu coloquei, por exemplo, aqui tem a coluna comunicação, disponibilidade, participação e proatividade. Porque esses eram, na época, foi assim, o que eu mais escutei do time, que a gente, ah, as pessoas não estão sendo proativas. Então, era um momento, era um encorajamento das pessoas a escreverem. E que fato, deu super certo, gente. Então, assim, isso eu lembro que também foi um dos conselhos, tá? Que deram nessa meeting, que foi assim, ah, coloque os problemas, traga você os problemas. Se o time não está trazendo, então você traz os problemas pro time. Tá? Então, esse foi uma das ideias, tá? E aqui também, o que podemos, essa outra aqui é, o que é disponibilidade pra você. Porque a disponibilidade, ela é muito relativa. Vai de pessoa pra pessoa. O que podemos melhorar no processo? O que podemos melhorar na fase de qualidade? Então, assim, comecei a apontar, exatamente, influenciar, digamos assim, o time, exatamente nos problemas, tá? Gente, até aqui tá tudo bem? Uma dúvida? Bom, e aí, então, depois disso, né, então a gente começou a experimentar. E aí, uma pergunta que eu comecei a fazer, eu lembro que, logo no início, a Sam me deu um conselho, ela falou assim, olha, só toma um pouco de cuidado, que retrospectiva, às vezes, se torna uma sessão de terapia. E eu gravei isso. Ah, foi exatamente porque as pessoas estão ali desabafando, e é muito, é importante o time dar feedback, é importante o time desabafar. desabafar, só que também é interessante nós levarmos o time a trazer soluções. Porque eles são as pessoas mais importantes ali. Porque nós estamos por fora, e isso acontecia muitas das vezes. As retrospectivas, eu sugeria, eu não deixava o time sugerir. Eu sugeria, ah, tá, então nesse problema aqui, a gente pode fazer X coisa. E eu passei a ser diferente. Então, assim, quando uma pessoa levantava um problema, e até hoje eu faço isso, levanta um problema, o que nós podemos fazer? E isso fez com que as pessoas se tornassem donos. Entendeu? As pessoas falavam assim, não, então eu posso participar, eu posso falar, eu posso trazer essa melhoria. E trouxe várias melhorias mesmo. Então, assim, hoje, é trazer essa responsabilidade pro time, fez toda a diferença. Hoje o time leva, e às vezes o time já tem uma solução pronta, porque sabe que, eu fiz essa pergunta também pra eles, tá? Um outro ponto aí, nós não saímos sem plano de ações. Pode ser que seja um, dois, três, mas nós saímos com plano de ações. Então, assim, não é só ir lá e colocar um problema. Mas o que nós podemos fazer pra escolher? Muitas das vezes, a gente não vai conseguir sair com o problema, assim, e a solução de uma vez. Mas pelo menos alguns pontos de ações a gente tem que sair. Tá? E as ações, isso é o mais importante. Não é só escrever um quadro de ações ali e falar assim, ah, tá bom, nós temos essas ações, mas a gente tá visitando essas ações? Nós estamos mostrando que nós estamos agindo? Então, esse momento é o momento de trazer, né? Então, eu tenho trazido também pro time aqui, ah, olha, isso aqui a gente fez de ação. Desse quarto, quantas ações a gente fez? O que nós fizemos? Sabe? Então, assim, pra incentivar o time a realmente falar e ter aquela sensação. Não só a sensação, mas ter a certeza que eles são ouvidos. Então, isso também tem feito bastante diferença aqui no time. Bom, isso foi na retrospectiva, a gente adaptou, o time tá falando, né? Só que algumas coisas nós fizemos além da retrospectiva. Porque construir um ambiente não está focado só numa cerimônia, por exemplo. Ele tá focado no contexto todo. Então, nós precisamos ir além. E aí, então, foi que a P.O., a Babi, a Bárbara Reck, porque é o nome dela aqui, tá? Ela trouxe uma das primeiras coisas. Como a gente tinha muito problema de comunicação, ela trouxe um treinamento sobre comunicação violenta. E nesse momento, a gente adaptou alguns cenários reais, algumas falas reais do nosso time, de como que nós poderíamos falar diferente, sabe? Às vezes, um membro do time falava uma parte ali, e a outra pessoa se sentia ofendida. E aí, a gente tentou trazer realmente a comunicação não violenta aqui pro nosso cenário. Mostrando como que, não só falando assim, olha, você não pode usar, não pode ter comunicação violenta. Mas, assim, o como. Como não ter essa comunicação violenta? Então, isso é o primeiro passo, né? A questão de comunicação foi perguntada muito pro time. A questão de chat, como que a gente poderia fazer, a questão de horários. Então, assim, houve toda uma adaptação, tá? Depois disso, então, a gente precisou mudar a agenda, rever as coisas, enfim. E aí, uma das outras coisas também que a gente fez foi trabalhar a dinâmica dos valores, né? A gente usou o Google Motivator. Isso fez muita diferença, porque a gente identificou aquilo que era muito importante. E um dos principais milagres pra esse time, que é mais importante, é a liberdade. Então, lá, mesmo que eu não estava fazendo de propósito, mas quando eu colocava as ações, eu já sugeria, eu não estava dando liberdade pro time se expressar. Então, essa liberdade é algo que o time buscava. Então, a gente trabalhou isso, identificou bastante coisa ali de perfis. Então, foi um momento da gente também entender as pessoas, mas não só tecnicamente, mas de fato, como pessoas, como que elas se sentiam, a importância dela, que ela se sentia dentro do time, a necessidade que ela tinha dentro do time também. Bom, uma outra coisa que é feita, o ano-a-moço mensal. Existem momentos que pode ser necessário antes, tá? Mas nós passamos a ter essa prática, tá? Eu falo nosso porque a pior base eu também faço aqui no time, exatamente pra gente identificar como que está o pessoal, pra realmente garantir que as pessoas estão seguras, que as pessoas estão felizes, que elas estão fluindo. Que o mais importante, eu sempre falo isso, né? Tipo, nós queremos te ver bem, porque uma vez que você está bem, você consegue fluir. E isso, resultado, entrega a consequência disso. Então, trabalhar o ano-a-one é muito importante, porque é nesse momento que existe uma conexão. Tipo assim, não é um escromássio ou um desenvolvedor, são duas pessoas que trabalham junto todos os dias. Isso faz toda a diferença, essa confiança, a pessoa ter liberdade de dizer, de passar o feedback. Enfim. E um outro ponto também, que tem trabalhado com o time, nós trabalhamos com vulnerabilidade. Exatamente mostrando que muitas das vezes as pessoas vão dizer, ai, a pessoa é escromássio, a pessoa é pior, é uma pessoa super nossa, super segura, não tem frio na barriga, né? Então, esse foi o momento de trazer aqui pro time também. E essa questão de vulnerabilidade, a gente também trabalhou muito, porque é o momento de levantar a mão, né? Então, tinha essa dificuldade de levantar a mão, porque talvez, ai, o que o outro vai pensar? Como eu vou me expressar? Então, isso também foi trabalhado. Bom, gente, chegamos aqui, então, no resultado. A gente tem trabalhado muito, né? Então, assim, o próximo tem alguns temas, o próximo vai ser essência de urgência, a gente está ainda nessa evolução, mas o resultado disso foi que, hoje, o time coloca os pontos ali, então, assim, não precisa que ela esteja estimulando, não, realmente, o time sente na liberdade de colocar. O fato deles sentirem colocando, assim, um problema e não focando em pessoas, porque esse era o medo. Nos anos antes, descobri que o medo das pessoas era falar alguma coisa, eu sentia, assim, ah, eu é ofendida. E, na verdade, a construção foi exatamente pra mostrar que nós não estamos falando de pessoas, não é, nós pedimos, nós não estamos apontando o dedo, nós estamos falando de processo, nós estamos falando de um time que precisa ter uma sinergia pra alcançar os objetivos, tá? Então, isso fez toda a diferença, as pessoas entenderem que elas não estavam falando de uma pessoa específica, estavam, assim, do processo. Perguntar, né, então, assim, a melhoria fez toda a diferença, tá? E, sim, uma das coisas que surgiu muito e tem sido muito legal é o reconhecimento que eles estão tendo. Então, tipo assim, às vezes a gente entra e fala assim, olha, e, assim, são vários elogios, hoje voltou, tá? Até a fase do que está indo bem, tá, gente? Então, foi realmente uma fase pra estimular eles a focarem nos problemas e hoje a gente voltou a essa fase do que está indo bem e as pessoas reconhecem muitas mudanças e falam assim, nossa, foi muito legal o que você fez, a sua atitude aqui nesse processo fez diferença, nesse card que você escreveu fez diferença, tá? Bom, e aqui eu trouxe um pouco do ciclo, de como eu fiz, tá? De como foi pra mim encontrar essa solução. Tem muitos desafios ainda, tá? Mas foi identificou, né? Então, tipo assim, identificou o problema. O problema era, o time era ótimo. O time estava super entregando. Então, assim, às vezes a gente coloca, ah, o time está entregando, está tudo bem. Não, mas as pessoas precisam estar felizes, tá? Eu sempre falo isso, tá? Então, identificar esse problema, porque assim, estava tudo lindo, mas eu, como eu disse, mas cadê as críticas? Cadê o meu feedback, né? Eu estava assim, ah, tá, cadê, onde eu posso melhorar aqui? Então, identificou que esse é o problema. Saí da caixa, saí da caixa, foi porque o meu foco estava em mim. No primeiro momento, eu foquei, ah, eu não estou conduzindo direito, o jeito que eu faço. Então, sair da caixa fez também a diferença. Procurar ajuda. Aí, eu vou fazer, né, tipo, incentivar todos vocês. Gente, é, teoria está aí. Só que prática é diferente da teoria. Então, vai ter cenários que, muitas das vezes, nós não, nós temos tanta técnica, nós não sabemos qual aplicar. Então, nesse momento, nós temos muita gente aqui na VenoCult, super disposta a ajudar, então, assim, procure ajuda. Manda no chat, manda dúvida, alguém vai falar algo, que com certeza vai fazer sentido para o seu contexto. Um outro é ouvir os envolvidos, ou seja, porque muitas vezes a gente tem uma pré-definição das coisas, tá? E, então, assim, ouvir as pessoas, sentir o que elas estão querendo, sabe? O que elas veem da situação, porque a gente tem um olhar, as outras pessoas têm outro. Então, é muito importante entender esse contexto, tá? E, de fato, ouvir, gente, ouvir mesmo, não só, ah, a pessoa está falando ali, tá? Destacar a força dos outros. Isso fez diferença porque quando você entende o contexto e aí você estava construindo uma confiança, você tem que destacar o quanto aquela pessoa é boa naquilo. Então, para construir a confiança dela falando, olha, você é boa nisso. Então, esse feedback, ele faz toda a diferença para a pessoa sentir, não, esse ambiente é seguro para mim falar, as pessoas têm um valor de mim, tá? Adaptação. Gente, tem que adaptar, tá? Então, assim, muitas das vezes a gente foca muito no by the book e a gente está criando algumas soluções, só que às vezes um mínimo detalhe que a gente adaptou ali, como eu falei, uma mudança de escrita faz toda a diferença, tá? E estar disposta a mudar. Gente, quando você traz uma retrospectiva, assim, o que precisa mudar do processo, você tem que abrir porque as pessoas vão falar bastante do processo. Então, isso é extremamente importante também. Bom, gente, era isso. Eu queria passar para vocês esse caso, o que é acontecendo com a maldade aí para perguntar. Obrigada, D, pelas contribuições. Pessoal, quem quer começar a nossa rodada de perguntas? Bora lá, Fá. Ai, eu quero dizer que estou muito orgulhosa de ver a D aqui hoje arrasando desse jeito, arrasando isso. Meu bebê cresceu. A gente conversava no começo e ela ficava, ela achava que ela não era uma pessoa capaz. Claro que é, gente. Ela tinha sempre ótimas ideias, sempre preocupada com as pessoas. Isso aí é a parte mais linda de tudo, né? Agora, aos pouquinhos, você vai evoluindo. E tudo que a gente sugere, ela agarra, assim, com unhas e dentes e faz acontecer. Foi lá, pediu ajuda no grupo, depois veio e compartilhou o resultado. Foi sensacional. Foi mais movimentos, assim. Parabéns, Dê. Eu que agradeço, gente. Pode falar, não quer? Eu só queria relembrar que tudo isso começou numa thread, no grupo, e como foi legal o envolvimento de todo mundo e principalmente a disposição da Denise de buscar, né, trazer essa dúvida para todos. eu acho que isso é algo que vale a pena a gente incentivar mais vezes. E quantos outputs, né, para uma equipe que não trazia muitas contribuições na minha perspectiva, quantos insights foram gerados depois dessa mudança? Então, parabéns, Denise, e para todo o time também. É o inconformismo dela, né, de, diante do, não, não pode estar tudo tão bom assim o tempo todo. Tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Eu acho que esse inconformismo tem que ser parte da gente. Exatamente. Sim, gente, foi exatamente isso, né, esse inconformismo, não, precisa, precisa mudar alguma coisa, né, e realmente, Ricardo, Ricardo, Laura, Ortega, Sal, Lucas, Wander, mas tem mais pessoas que estavam ali naquele dia, naquele bate-papo, e realmente, foi ricos, extremamente. Acho que o que eu quero destacar, acho que nesse case que a Denise colocou, e que entra muito como uma lição, acho que para mim, acho que para todos aqui também, é a humildade de reconhecer, né, poxa, eu tentei de tudo aqui, não consegui, me ajudem. Eu, quando eu estava nesse chapter de PMO, eu estava lá e falei, poxa, se eu estivesse nessa situação, não teria pensado nisso, poxa, a gente tem uma comunidade aqui tão legal, pessoas aqui com tantas vivências, e a gente foi dando alguns feedbacks, e é legal que ela conseguiu absorver, entendeu, entendeu o contexto do time, e provocou a mudança no time. Então, acho que isso foi muito legal, né, acho que traz esse aprendizado, a gente fica querendo achar soluções por conta própria, sendo que o colega aqui do lado, né, ele só é um chatzinho aqui, eu estou com uma dúvida aqui, me ajuda, esse é um ponto legal, um aprendizado aí para a gente, né, então, bem legal, de você ter compartilhado tudo isso aqui, eu gostei, muita forma que você consolidou isso na apresentação também. Aquele desenho ali no final, me matou, porque aí, quando a gente traz político, né, traz uma figura consolidando tudo aquilo ali, fica muito mais fácil de compreender. Parabéns aí pela apresentação, arrasou como sempre, meu Deus. Obrigada, muito. Eu que agradeço, gente, assim, de verdade, todo o incentivo, toda essa força, né, você se participar aí dessa transição, tem participado, né, então, eu que agradeço aí essa comunidade. Pode falar, Ortega. Não, só parabenizar e falar uma coisa importante, você fez da sua maneira e da maneira que o time precisava, não da forma como a gente passou, né, a gente simplesmente passou a nossa experiência e a nossa vivência. Então, o fato de você ter ido buscar, estudar sobre as práticas, de como desenvolver o team building do time, isso é essencial, até para o seu próprio crescimento, então, isso eu achei maravilhoso e o resultado que você teve ali é o... não poderia ser melhor. Parabéns. Ai, eu que agradeço, gente. E mais, mais. Denise, você tinha mencionado durante a sua apresentação da importância, assim, da, né, de trabalhar a vulnerabilidade. Eu fiquei um pouco curiosa, assim, como que você trabalhou, vocês trabalharam esse conceito aí junto com o time? Na verdade, eu li A Coragem de Ser Imperfeita, e aí, a gente trouxe uma apresentação para o time, mostrei muito a minha vulnerabilidade, né, de me entender, olha, quando isso acontece, deu frio na barriga, e também, no one-on-one, trabalhar essa parte, assim, olha, mas por que que você não tem coragem de falar, mas isso, você é muito bom nisso, sabe? Ah, por que você não traz essa ideia? Então, assim, esse fortalecimento também, embora trazer um contexto e dar exemplos, foi legal que na apresentação algumas pessoas também deram, olha, olha, eu fui vulnerável, achei que eu não ia dar conta, e aí, contando esses cenários passados mesmo, então, isso contribuiu, mas também no one-on-one, mostrar o valor para as pessoas, porque, é, o que eu estava sentindo no time, que todo mundo achava, o outro, muito bom, mas, quando eu olhava para a cena, eu não sou bom o suficiente, então, foi realmente, não tem que falar, tem que, não, coloca essa ideia, olha, vamos colocar essa ideia aqui, e tal, então, essa parte que eu fui trabalhando, a apresentação, e o one-on-one, fortalecendo aí a parte que a pessoa não conseguia enxergar dela mesma, sabe? Obrigada, Oi, mais alguma pergunta? Eu nem tenho algumas perguntas. Não? Eu tenho, na verdade, eu tenho. Qual foi a ação do time, quando você trouxe essas abordagens? Quais foram os maiores comentários, de que primeira, e logo depois, quando você terminou as dinâmicas, qual foi o mesmo resultado dessas pessoas? É, no primeiro momento, tipo, eu comecei a introduzir, olha, gente, gente, nós vamos trazer melhorias, eu fui, na verdade, eu fui vulnerável, para eles, e dizer assim, olha, é a nossa retrospectiva, eu sei que o time está ok aqui, mas, eu não sei se é a maneira que eu estou conduzindo, e tudo mais, mas eu sinto falta dessas melhorias, e eu mostrei para eles a importância da retro, que a retro era realmente um momento da gente, falar e escrever, e aí, começou a aparecer muito problemas assim, ó, a coluna de code, ele fica muito tempo, aí as pessoas não estão disponíveis, quando eu preciso, e aí as pessoas começaram a falar, e aí elas falaram no genérico, então, depois disso, né, e, aí, eu recebi sim um feedback, tipo assim, ah, poxa, mas às vezes coloca muito card, sabe, muito stick lá no, e isso me deixa ansioso, porque eu penso que eu tenho que escrever várias coisas, eu também tirei, tá, e depois isso o pessoal começou a falar naturalmente, então assim, o primeiro, o primeiro momento foi assim, eles colocaram mesmo, porque eu mostrei a minha vulnerabilidade, eu disse assim, gente, eu preciso do feedback de vocês, tá, então, aí foi isso, assim, aí agora, hoje, tipo, na última retro, exatamente, voltou essa questão do, do código de envio, olha, tá, vejo que está o problema, e tudo mais, é sempre realmente um processo, eles colocam, não sei se eu respondi, tá, Ortega? Respondeu sim, achei bem bacana. Ricardo? Boa noite. A minha pergunta é mais, depois de teres conseguido, identificar todos os problemas, ou seja, que as pessoas começassem a mostrar, a dizer os problemas, que encontravam, a parte do teu feedback, sempre que não conseguias resolver um problema, e na próxima sprint review, recebias a mesma queixa, como é que fazes a gestão de expectativas, das pessoas? Quando a gente não consegue resolver, né? E a gente começa a ser recorrente, em todas as sprint reviews, aquele problema que continuava a ter ali. Eu tenho exatamente esse, um dos problemas é o code review, eu procuro o pessoal, eu falo assim, tá, o que vocês acham, eu vou segerir tal coisa, o que vocês acham de implementar isso? Aí o pessoal vai lá e implementa. Ah, não deu certo. Tá, então vamos mudar, olha, gente, aí eu lembro, nós falamos que era para fazer isso, isso e isso, e muitas das vezes é a ação do time, que o time não está fazendo. Então, você lembra que a gente combinou, essa política explícita aqui, a gente tem essa ação, e aí eu lembro o time, que é uma ação que eles tinham que fazer. Entendeu? Então, aí voltou, aí eu falei assim, aí eu escutei assim a última, ah, é verdade, né, eu coloquei aqui, mas a gente já tinha tratado isso. Entendeu? Vou mostrar, trazer a respeito para o time, sabe assim, tá, se a gente não tem nenhum problema, a gente saiu com uma ação, mas está faltando a ação do time, então eu volto, e falo assim, time, então lembra que nós combinamos de fazer isso, isso e isso? Tem feito isso. Mas quando é um problema externo, do tipo, imagina que há uma necessidade, as pessoas não têm feedback daquele departamento, e é algo recorrente, e cabe a ti, não é? Estás a gerir a equipa e a sprint, bater nos sítios, para tentar ter feedback, e às vezes não se consegue, porque não depende de nós, depende de terceiros, e às vezes fazer a gestão de expectativa da equipa, é difícil. Como é que faz isso, como, como time lida? Tá, é, eu entendi, o problema está externo, né, quando a gente tem esses problemas externos, ó, quando tem um problema externo, eu sou muito aberta a dizer assim, olha, vou fazer tal ação, e aí eu sempre falo, olha, tentei fazer tal ação, não funcionou, o que que a gente consegue fazer para amenizar isso? Porque, muitas vezes, a gente está querendo que o outro, por exemplo, que o cliente resolva, mas o que que nós podemos para amenizar? Então, aí eu trabalho na amenização do problema, tá, então assim, a gente não vai ter solução, por exemplo, eu tenho um problema de acesso aqui, a gente não tem como, mas eu consegui um acesso, então essa pessoa vai ficar centralizada, digamos assim, ajuda, entendeu? Então, a gente tenta de alguma forma colocar algo para amenizar. E sempre dando feedback, nunca deixar um assunto ficar pendente. Não, nunca, é sempre trazer, então essa questão de trazer, eu tenho um, aqui a gente usa, né, o Confluence, e lá eu tenho uma página só de ações, então eu coloco a sprint, coloco qual ação que foi, e depois eu devolvo. Olha, pessoal, às vezes eu nem supero a outra retrospectiva, tá? Às vezes no momento da dele, eu falo, olha, aquele caso ali, eu não consegui, gente, realmente não consegui ver, olha, esse caso aqui, o feedback foi esse, o que a gente pode fazer? Então, sempre trazer, porque o fato de trazer o feedback é o que faz as pessoas falarem, entendeu? E até porque, Ricardo, às vezes as pessoas têm a solução, e às vezes a gente está focando no parceiro, entendeu? E quando o time pode trazer uma solução para amenizar, e isso eu descobri, tipo assim, quando, ah, beleza, vou dar esse feedback, e aí os comércio ficam assim, ah, vou falar, vou fazer, não, então o que a gente pode fazer para amenizar? Porque tem coisa que a gente não vai morrer, entendeu? E isso ajudou bastante, porque aí o time, tipo assim, não é que o time tem medo de reclamar, mas o time tenta, por ele mesmo, resolver algumas situações, entendeu? E aí, bom, bom. E aí,